Oi pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo que eu estava prometendo há muito tempo e eu acabei esquecendo que é o vídeo das sardas falsas, né? Como que faz sardas falsas? E mais uma coisa, é sardas, não sarnas, tá bom? Porque a diferença entre sardas e sarna é muito grande Então vamos lá Deixando bem claro que são falsas Eu pelo menos faço pra não parecerem ser reais, meus eu gosto que parem ser fakes Então não venha em busca de efeito, você faz o jeito que você quiser, tá bom? Então vamos lá, o que você vai precisar? Um lápis marrom Lápis de olho marrom mesmo Um pó de rosto claro Eu tenho também um pó, alguns tons, uns dois, três tons mais escuros que a minha pele Um blush rosinha Um jogo de sombras marrom E dois pincéis, um pra pó e um pra blush Então vamos lá O que você vai fazer? Primeiramente você pega ou o pó ou a sombra marronzinha Com o pincel de blush mesmo Vou aproximar, né? Pra vocês poderem ver se não se dificulta um pouco a visão Passa a sombra marrom aqui assim Agora pega o lápis marrom e você vai desenhar as sardinhas, ok? Cuidado pra não exagerar Você pode desenhar elas mais puxadinhas ou mais redondinhas E daí é você que escolhe como que você quer Pó Pó para o rosto E daí, meu povo, é você que escolhe se você quiser deixar mais rosinha, né? Ou mais marronzinho Eu vou deixar mais marronzinho Então eu vou pegar Esse pó aqui E é isso, pessoal Isso que são as sardinhas falsas É super fácil de fazer E daí, o que vai diferenciar? É o modo que você vai desenhar elas Você pode desenhar só aqui no meio Ou pode fazer assim como eu fiz, né? Desenhar mais puxadinho, mais redondinho Aí é você que escolhe Aí você vai pegando prática com o tempo, né? E assim por diante Tem gente que faz as sardinhas com delineador pra durar mais tempo Você pode fazer assim com delineador marrom, pelo amor de Deus Porque não existe sarda preta É... Só que cuidado É usar delineador pra não ficar muito forte, muito falso Então você tem que tomar cuidado com isso também Eu sou feita de lápis até agora Porque eu nunca saí assim Eu só faço pra foto mesmo E agora pro tutorial, né? Então eu acho que de lápis já tá ótimo pra mim É... Enfim, pessoal É isso Esse foi o tutorial das sardinhas Né? Que eu já tava devendo há muito tempo Eu não sei porquê Sendo que é super fácil Eu acho que todo mundo vai conseguir fazer Para quem tem sardinhas Olha Sortudo Porque eu acho sardinhas a coisa mais linda do mundo E tem muita gente que também acha Ah... Enfim, pessoal Espero que vocês tenham gostado do tutorial Por favor, dê um joinha no vídeo Ok? Se inscreva no meu canal Favorita esse vídeo Que isso vai me ajudar muito Muito obrigada por ter assistido Continue acompanhando os meus vídeos E até a próxima, pessoal Beijinhos! Beijinhos! E aí